A Chevrolet S10 2025 recebeu só uma maquiagem, só um tapinha? Ou ela realmente evoluiu? Eu vou dirigir essa picape hoje e vou responder essa pergunta para você. Mas antes, já faz aquela gentileza de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sininho para receber as notificações. Vem comigo! Ó, você que está ligado no Vroom já deve ter visto um vídeo que o meu colega Jorge fez da Chevrolet S10 2025 na Expo Londrina. Mas eu vou recapitular aqui as mudanças no design. Elas estão concentradas aqui na dianteira, a S10 ganhou esses faróis bem estreitos, ganhou também essa barra larga que divide praticamente a dianteira toda. E o resultado aqui do estilo lembra tanto a Colorado, né, irmã norte-americana da S10, quanto a Silverado. As mudanças estão concentradas aqui na dianteira mesmo, as laterais mudaram muito pouco, tem aqui nessa versão basicamente novas rodas, e eu vou mostrar para vocês as mudanças na parte traseira. Na parte traseira, a Chevrolet S10 2025 ganhou novas lanternas, que mantém aqui o formato, mas o layout de luzes é todo novo, com LEDs, e novamente remete aí a Colorado, norte-americana. A tampa também ganhou uma nova estamparia, essa versão que é a High Country vem com o logo aqui da Chevrolet en cromado, isso varia de versão para versão. E lembrando que na caçamba, essa unidade aqui está equipada com protetor, mas esse item agora é um acessório para toda a gama. Aliás, a Chevrolet oferece mais de 100 itens aí, acessórios para o cliente colocar na concessionária. Eu penso que o protetor deveria vir de série. Agora eu vou te mostrar o interior dessa picape. Aqui no interior, a maior novidade da Chevrolet S10 2025 é esse painel, que foi totalmente reprojetado e ganhou a central multimídia e a tela de instrumentos, as duas integradas. A central multimídia tem 11 polegadas e a tela aqui dos instrumentos tem 8 polegadas. O layout aqui, os gráficos dos instrumentos e da tela multimídia são muito semelhantes aos do Spin 2025, que a gente também já dirigiu. Vou, inclusive, deixar o card aqui para vocês. Na minha opinião, a bola fora aqui dessa reestilização da S10 foi que os painéis de porta, as forrações de porta não mudaram. Não tem nada assim de errado, vai, com esses componentes. Eles, inclusive, têm acolchonamento aqui nas quatro portas, mas fica um pouco distoante, né? Você tem um painel novo com as forrações de porta antigas. Ele ganhou só uma textura aqui nesse elemento plástico. Essa versão top de linha aqui, High Country, tem o acolchonamento no painel, a LTZ também tem, mas a WT e a Z71 não tem. São todas em plástico duro. De qualquer modo, eu acho que o padrão de acabamento para uma picape média está dentro da média da categoria, está coerente. Um ponto positivo que a linha 2025 da Chevrolet S10 ganhou foi a coluna de direção com duplo ajuste, tanto em distância quanto em profundidade. Isso é um item que ajuda muito a ergonomia do motorista. E esse volante também é novo. Mais uma vez aí, lembra o da Chevrolet Silverado. A Chevrolet mudou também os padrões das espumas dos bancos, que agora têm diferentes densidades e conseguem proporcionar um apoio melhor. A gente já dirigiu o carro e atestou que eles realmente são confortáveis e eles apoiam muito bem. Tanto as pernas, o assento é longo, a gente não fica com as pernas sem apoio, e a região lombar aqui da coluna. Enfim, está tudo certo. São assentos confortáveis aqui na frente. No banco traseiro, nada mudou na Chevrolet S10. Ela continua aqui com o mesmo espaço interno, claro, porque a carroceria é a mesma. Segue aí o inconveniente, que aliás é muito comum nesse segmento de picape sobre chassis, do assento muito baixo, que atrás as pernas ficam um pouco sem apoio, o quadril fica bem mais baixo que os joelhos. Mas o espaço é bom, tanto para as pernas quanto para a cabeça. Não foi dessa vez, porém, que a Chevrolet introduziu aqui saídas de ar-condicionado para os ocupantes aqui de trás. A S10 continua devendo esse item. Ela tem pelo menos duas entradinhas USB, uma do tipo C e uma convencional. Pelo menos tem uma quantidade razoável de porta-objetos aqui atrás. Tem porta-objetos nas portas, aqui essas bolsas cangurus nos bancos dianteiros, e tem um apoiozinho de braço. Se tiver só dois ocupantes aqui atrás, para garantir maior conforto. O motor 2.8 turbodiesel é o mesmo para toda a gama da S10. Apenas a versão de entrada WT tem a opção do câmbio manual, nesse caso com seis marchas. Mas ela também pode vir com a caixa automática de oito marchas. Mas então, pessoal, como que é dirigir a Chevrolet S10 2025? Ao volante, essas mudanças fazem alguma diferença? Olha, fazem. O motor da S10, grosso modo, é o mesmo. Aquele 2.8 turbodiesel, que agora recebe a domenclatura de Duramax. Mas esse motor recebeu aprimoramentos. Ele tem até novos pistões, inclusive. Tem um novo turbo compressor e também uma nova central de processamento de dados, que é muito mais rápida. A performance da S10 melhorou. A gente sente que esse carro está mais ágil, acelera mais rapidamente. Isso não só por causa desses ganhos aí de potência e de torque. O motor ganhou 7 cavalos, agora são 207 e 1 kg de torque. São 52 kg de torque. Com o detalhe que a curva de torque ficou mais plana. O torque máximo, ele permanece constante de 1.600 a 2.400 RPM. Então, isso também otimiza a performance toda do propulsor. Mas o que contribui de maneira muito significativa para o desempenho desse carro é o câmbio de oito marchas. As relações entre as marchas ficam mais curtas, o giro cai menos nas trocas. Nas retomadas, principalmente, o carro fica sempre mais vivo, mais esperto. E tem outra vantagem também. Como são oito marchas, em oitava marcha, a gente consegue andar a 120 por hora a menos de 2.000 RPM, a 1.800 RPM. Isso é muito bom para o nível de ruído interno, que fica baixo. E também para o consumo. Por falar em nível de ruído interno, a Chevrolet faz um trabalho também interessante nos coxinhos desse carro. Tanto nos coxinhos do motor, quanto nos coxinhos da carroceria com chassi. Desse modo, a S10 fica mais suave. A gente sente menos as vibrações do motor a diesel, enfim. Outro ponto em relação a esse câmbio de oito marchas, que é a grande novidade mecânica da nova S10, é que ele tem uma operação confortável. Ele faz as trocas de marcha com muita suavidade e permite aqui as trocas sequenciais, mas só por meio de toques na alavanca. O picape não ganhou borboletas aqui atrás do volante para fazer as trocas sequenciais. Em relação ao consumo, como a gente fez um test drive mais longo, relembrando aí de mais ou menos 100 quilômetros, a gente pôde aferir aqui um pouco o consumo desse carro e obtive aí em torno de 13 quilômetros por litro na estrada, um número muito bom para uma picape desse tamanho a diesel. Mas vale lembrar que não é o percurso de teste ao qual a gente submete aqui os veículos do Bruno, né? Estou fazendo esse test drive aqui entre as cidades de Brasília e de Pirenópolis, em Goiás. Então aqui as estradas são bem planas, né? Muita linha reta. Enfim, essas condições aí do relevo, elas influem bastante no consumo do veículo, né? Então, no fim das contas, essas mudanças no motor e no câmbio, elas proporcionam um desempenho muito bom para a Chevrolet S10 2025. Ah, tem algumas concorrentes aí mais potentes, que são melhores em desempenho, sim. Mas o caso é que a S10 não é uma picape que deixa a desejar em desempenho, anda pouco. Pelo contrário, tem um desempenho muito coerente, muito bom. A gente fez várias ultrapassagens aqui durante esse test drive, esse percurso rodoviário, e sempre com muita segurança, muita tranquilidade. Acho que em relação ao desempenho, a S10 está bem posicionada no mercado. Pode não ser a referência, mas entrega um desempenho muito bom, muito satisfatório. A Chevrolet fez mudanças também na suspensão da S10 2025. Ela ganhou um novo acerto, com novos amortecedores, e as bitolas também ficaram um pouco mais largas. A mesma fórmula aí da linha 2025 da Spin. O conjunto de suspensão, ele mantém a mesma arquitetura, com feixes de mola atrás. Mas proporciona um comportamento dinâmico muito interessante para a S10. Eu achei que ela está muito bem equacionada ali. Ela não é dura a ponto de deixar o rodar desconfortável, e nem macia a ponto de deixar a picape boba, insegura, em curvas. O trunfo dessa nova calibragem de suspensão é justamente esse bom compromisso aí, esse bom equacionamento entre estabilidade e conforto de marcha. A gente chegou a pegar umas estradas de terra também, com a Chevrolet S10. O rodar dela é confortável, ela não transmite tanto assim as imperfeições do solo para o bitáculo. É claro que a gente está falando de uma picape, com construção sobre chassis, capaz de transportar mais de uma tonelada de peso. Ela não tem uma dirigibilidade de um carro de passeio. Mas dentro dessa proposta, considerando isso tudo, acho que a suspensão da S10 está muito bem equalizada. Esse acerto ficou bem feito. Eu gostei também do acerto da direção. Vale lembrar que a S10 já tinha direção elétrica, mas na linha 2025 a Chevrolet também recalibrou todo o sistema. Eu achei que ela transmite bastante firmeza, bastante segurança em alta velocidade, tem um bom efeito regressivo, o volante fica firme em alta velocidade. É outro ponto que esse modelo evoluiu. A Chevrolet afirma que os números de frenagem da S10 2025 melhoraram devido à adoção de novos pneus. Mas o sistema de freios mantém a arquitetura com discos ventilados na dianteira e com tambores na traseira. Para uma picape pesada, que ainda tem uma capacidade de carga grande, de uma tonelada, essa carga ainda fica concentrada no eixo traseiro, eu penso que esse modelo deveria ter adotado um sistema com discos também na traseira. Durante o test drive, a impressão que fica é que a S10 sim, ela freia bem, ela não prega nenhum susto. Mas considerando esses fatores aí todos, eu acho que o fabricante poderia ter pensado e de repente aplicar um sistema de freios um pouco mais eficiente. Desde a versão de entrada WT, a Chevrolet S10 2025 vem com seis airbags frontais, laterais e do tipo cortina, a coluna de direção com duplo ajuste, partida por botão, as telas digitais para a central multimídia e para os instrumentos, controles anti-capotamento e de oscilação de reboque, trava elétrica para a tampa da caçamba, alerta de pressão dos pneus e faróis de neblina em LED, além de sensores crepusculares, que são os faróis com acendimento automático. A versão Z71 acrescenta bancos e volante com revestimento premium, que é o material que imita couro, faróis e lanternas com luzes de LED, estribo e Santo Antônio, capota marítima, rack de teto, sistema de som premium e a chave com sensor de presença também para abrir o carro, não só para dar a partida no motor. A LTZ acrescenta ar-condicionado digital, banco do motorista com ajuste elétrico, limpadores de para-brisa com acionamento automático, sensor de estacionamento traseiro, alertas de colisão com frenagem automática e de saída de faixa, carregador de celular por indução, farol auto-automático, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos rebatíveis e sistema de partida remota, que o motorista consegue ligar o motor à distância pela chave. Por fim, a versão top de linha High Country acrescenta alertas de ponto cego de tráfego cruzado na traseira, os acabamentos cromados na grade, nas laterais e na caçamba, além das rodas com desenho exclusivo e dos logotipos de toda a caracterização própria. Lembrando que a central multimídia da Chevrolet S10 2025 tem conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e Wi-Fi nativo. Nesse caso, com conexão para até sete aparelhos em simultâneo. Porém, o pacote de dados de 3 GB dura aí três meses no máximo. Depois disso, é preciso pagar uma mensalidade. O equipamento tem ainda Bluetooth para até dois smartphones. Os preços da gama variam de R$ 268.060 até R$ 302.900. E agora a gente volta àquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. A Chevrolet S10 2025 realmente evoluiu ou ganhou só uma maquiagem? Olha, ficou muito claro que sim, essa picape apresenta evoluções significativas e importantes tanto no interior quanto na dirigibilidade. Poderia ter evoluído mais? Poderia. E, nesse ponto, vale lembrar que esse segmento de picapes médias vai ter muitas novidades nos próximos meses e nos próximos anos também. Mas, enfim, nesse momento, a Chevrolet S10 2025 está bem posicionada no mercado. O que você acha? Você gostou dessa picape? Você concorda? Deixa aí no comentário e, claro, continue seguindo o Grum, acompanhando aqui o canal que tem sempre novidade. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima!